Oi, tudo bem com você? Bom, então eu vou falar um pouco sobre como fazer um desses potinhos, né, esse pequeno copinho de proteção, que ele também vai atuar ali na filtragem das energias, pois a gente sabe que o sal grosso, né, ele vai ter ali uma função de sugar as energias negativas no ambiente, tá? Ele vai purificar o ambiente. Eu também adiciono algumas outras ervas que eu vou falar aqui. Primeiro é importante também a gente ter o recipiente, né, já purificado e limpo, onde a gente vai fazer esse pequeno amuleto de proteção. Agora os ingredientes. Primeiro eu utilizo sempre o sal grosso, né, ele é o principal ingrediente desse amuleto. Também utilizo o cravo da Índia, tá? Você pode pegar uma pequena porção de cravo da Índia. No meu eu também coloco folha de louro, também é uma planta bem relacionada à proteção energética. Normalmente eu adiciono um pouco de pimenta, tá? Hoje eu não tenho pimenta, então eu vou colocar uma pequena porção de sal negro aqui que eu mesmo preparei. Eu vou colocar ele pra substituir a pimenta, mas se você tiver pimenta aí, pode colocar uma porção de pimenta no lugar. Vamos começar colocando o sal, tá? A maior parte do amuleto é feita de sal mesmo, tá? Então pode colocar. Eu normalmente coloco até a metade, tá? E aí a quantidade, na verdade, vai depender do tamanho do seu recipiente, tá? Eu tenho aqueles copinhos ali que são um pouco mais compridos. Esse daqui ele é um pouquinho mais na horizontal. A ordem que você vai colocar os ingredientes não importa, tá? Eu vou colocar agora uma pequena porção de cravo da Índia. E uma porção bem pequena também do sal negro, tá? Por cima dele aqui. Normalmente esse tipo de amuleto aqui eu não misturo os ingredientes, tá? Ele fica com essa impressão aqui de camadas mesmo. Aí eu separo as folhas de louro, né? Que eu acho mais bonitas mesmo pra colocar. E eu vou colocando elas em torno mesmo do recipiente, tá? Aqui nas laterais eu vou deixando elas em pé mesmo. Conforme você for conseguindo, tá? Se você quiser colocar elas dentro mesmo, deitadas, não tem problema. Eu faço isso mais por preferência pessoal mesmo. Até porque normalmente eu deixo esses amuletos nos meus altares, tá? Mas eu também tenho alguns desses nas entradas de casa, tá? Janelas, portas de entrada, porta do quarto. E tá pronto o nosso amuleto de proteção, tá? Esse daqui é um pequeno copo de filtragem, né? Ele vai absorver ali as energias negativas. Normalmente você pode trocar eles uma vez por mês, de cada 15 em 15 dias, tá? Isso vai depender também um pouco do fluxo que tem no ambiente, tá? Como é a minha casa, é um local bem tranquilo, tá? Eu não recebo muitas visitas, não faço atendimentos em casa. Então eu sim, eu opto por fazer essa troca mensal, tá? Mas caso esteja em um ambiente onde tem um grande fluxo de pessoas, um grande fluxo de energias, aí você pode realmente trocar uma vez por semana, cada 15 dias, tá? Eu também atribuí, por exemplo, esse daqui. Eu também coloquei alguns cristais de proteção, alguns símbolos de proteção. Tem uma pena também que eu dediquei a Deusa Gaia, tá? E ele vai variando, tá? Você pode adicionar aqui outros símbolos de proteção e qualquer outro item, né, que esteja ali de acordo com as suas práticas. Mas basicamente ele vai ter esses poucos ingredientes, é bem fácil de fazer, tá? E ele é muito eficiente. Bom, então é isso, espero ter ajudado e tchau, tchau!